Você quer ver exatamente como foi que eu fiz esse sabonete aqui de babosa e de abacaxi? É um sabonete emoliente, renova as células danificadas, ajuda a curar o pé de atleta, ajuda na cicatrização de feridas, queimaduras, previne o aparecimento de rugas e estimula o crescimento do cabelo. Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho para você não perder nada. Beijos e vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer um sabonete usando o óleo de girassol. Aqui eu já peguei 5 litros de óleo de girassol. Vou colocar aqui dentro da minha vasilha. Eu vou fazer um sabonete de polpa, de abacaxi e de babosa. Aqui eu peguei duas folhas de babosa e bati no liquidificador. Aqui eu tenho 730 gramas de polpa, de abacaxi. Olha, bati bastante, tá bem fininho aqui. São 900 ml, se você não tem a balança. Agora, eu vou colocar aqui 750 gramas de soda, 96, 99%. Se eu fosse usar a água para me dissolver a minha soda, eu usaria 700 ml. Mas eu estou usando a polpa do abacaxi, então se você usar menos soda, o seu sabão ele vai durar bem menos tempo. Gente, olha, eu estava falando aqui, eu dei pausa para eu poder colocar aqui a minha lixívia, aqui nessa vasilha. Porque aí ela vai estar um pouquinho mais fria. Eu peguei 200 ml de vinagre de maçã e já coloquei aqui no meu óleo. Se você for fazer essa receita aqui como sabão, você pode usar a água sanitária aqui no lugar. E pode fazer o sabão usando óleo de frituras. Eu estou usando óleo limpo porque eu estou fazendo como sabonetes. Vou dar uma misturada aqui por cerca 3 minutos e já volto com vocês. Olha, eu já misturei aqui por cerca 3 minutos. Agora eu vou pegar a minha soda e vou colocar aqui dentro. Essa mesma receita aqui, se você não usar a polpa do abacaxi, como eu já disse, você pode usar só 700 gramas de soda. 96, 99%. Agora eu vou começar a misturar aqui o meu sabonete. Mas o modo de fazer, gente, é o mesmo. Se você quer fazer o seu sabão com óleo de frituras, você pode fazer desse modo aqui. Só trocando o vinagre pela água sanitária. Vou começar a misturar aqui agora. Olha, já misturei um pouco. Agora, aqui está a minha polpa de babosa. São duas folhas de babosa bem grandes que eu peguei. Eu não coloquei água, é somente a babosa mesmo que eu bati aqui. São 260 gramas de polpa de babosa. Vai ficar um sabonete perfeito. E fica também, se você for fazer como sabão, fica também um sabão perfeito. Vai ficar um sabão mais delicado para as suas mãos. Aqui eu tenho sequestrante industrial. Vou colocar aqui dentro. São 150 gramas de sequestrante industrial que eu estou usando aqui. Eu vou usar a essência de limão e de mexerica aqui. Olha, 50 ml. E vou começar a misturar aqui novamente. Agora, eu vou colocar 100 ml de óleo de oliva. Agora, não é o azeite de oliva que eu estou colocando aqui, não. É o óleo de oliva mesmo. E vou misturar aqui mais um pouco. Agora, eu vou pegar aqui as minhas forminhas para mim colocar o meu sabonete. Ele endurece muito rápido. Se você for fazer, for colocar nas formas, na forma grande, você precisa cortar ele com menos de uma hora. Você já pode estar cortando o seu sabonete. Porque, caso contrário, depois ele vai quebrar todinho. Essas receitas grandes que eu estou fazendo, eu estou fazendo todas para poder vender. E o pessoal, eles adoram esses sabonetes aqui. Então, você também pode estar fazendo o seu sabonete para você estar vendendo. É só você colocar o preço justo e você vai ganhar. Dá para você ganhar muito bem fazendo sabonetes Cold Process desse modo aqui. Fica um sabonete super hidratante. E fica um sabonete perfeito. E fica um sabonete perfeito. E fica um sabonete perfeito. E fica um sabonete pra pegar ele. E fica um sabonete perfeito. Então, eu vou colocar esse sabonete. E fica um sabonete perfeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou cobrir tudo com um papelão e amanhã eu volto mostrando para vocês O sabonete muito simples, muito fácil, muito rápido de estar fazendo Com pouquíssimos ingredientes e é um sabonete perfeito para toda a família Para o corpo e para o cabelo também Beijos e até amanhã Estou de volta com vocês com o meu sabonete de babosa e abacaxi Ele é um sabonete emoliente, ele renova as células danificadas Ele ajuda a curar o pé de atleta, é ótimo para cicatrização de feridas, queimaduras, previne o aparecimento de rugas e é ótimo para o crescimento do cabelo também Então gente, olha que sabonete perfeito que ficou E também super, super duro que ficou também Esses sabonetes aqui Super duro mesmo Então é um sabonete que você pode usar Ele da cabeça aos pés Olha, eu já vou colocar aqui em cima da minha balança Para me falar para vocês quanto foi que rendeu O meu sabonete, o meu shampoo Aqui eu tenho 1,105 kg 1,76 kg 1,159 gramas 1,159 kg 1,159 gramas 1,159 gramas 1,159 gramas Esse aqui eu vou usar essa vasilhinha aqui para mim estar pesando Aqui eu tenho 1,172 gramas E aqui eu tenho 600 gramas De sabonete Então são 5 barrinhas Mas são de mais de 100 gramas também Olha, ficou lindo Perfeito, maravilhoso E ficou também com um perfume Gente, um perfume incrível mesmo Não é só fazendo base glicerinada Não é só fazendo base glicerinada, gente Que você consegue ganhar dinheiro fazendo sabonetes Não Tem várias pessoas que preferem os sabonetes Feito usando o processo Cold Process E esse aqui, tanto é um produto perfeito para o seu cabelo e para a sua pele Como também para o seu cabelo Vou mostrar aqui para vocês Olha, a quantidade que foi que rendeu Agora eu não me recordo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo A quantidade que foi que rendeu aqui de sabonete Olha, eu pego essa vasilhinha aqui e vou colocar aqui dentro um pouquinho de água Para mim fazer o teste da espuma aqui com vocês Para vocês verem o poder da espuma que faz esse sabonete aqui Não é um sabonete que você vai deixar ele lá no banheiro E ele vai estar derretendo É um sabonete que fica super duro Mesmo esse sabonete aqui Gente, olha, só o sujo aqui, ó Da vasilha Olha o poder da espuma que está fazendo esse sabonete aqui Eu já vou aproveitar e já vou medir Eu já vou aproveitar e já vou medir o pH Aqui, como é que ficou o meu sabonete aqui Olha, ele está com o pH número 9 Então eu fiz ele no período certinho Porque eu preciso esperar dois meses para estar usando ele Agora nós estamos no dia 1º de setembro Então, olha, tem quatro meses para poder que as pessoas vão usar ele Então, sabonete Cold Process Você precisa fazer ele antes Se você não quer colocar o ácido cítrico no seu sabonete Você precisa fazer ele antes e deixar ele curar Você não vai plastificar o seu sabonete Você vai colocar ele dentro de uma caixa Eu uso as caixas, aquelas de verdura Que elas são todas furadas E cubro com um paninho e deixo o meu sabão Ele curar ali Ele vai endurecer mais E cada dia que passa ele vai ficar muito melhor Espero que vocês tenham gostado dessa receita Se você gostou, dê muito joinha Se você gostou, compartilhe com seus amigos No mais, muito obrigado Um beijo grande no coração de cada um de vocês Que vocês tenham um excelente dia E até o próximo vídeo Beijos! E até a próxima